Em meio a uma reforma estatutária que vem recebendo duras críticas de parte da torcida, o São Paulo tenta realizar uma reformulação no elenco que fracassou no Brasileirão. Rojas, Shailon e William já deixaram o clube. Benítez e Galeano não terão seus direitos adquiridos, pesou a questão financeira. O argentino nesta sexta-feira, inclusive, já soltou na sua rede social a despedida do São Paulo. Éder, que tem mais um ano de contrato, vai rescindir. E Rodrigo Freitas é outro liberado pela diretoria. Existem atletas que estão em situação de espera. Têm contrato com o São Paulo, mas estão longe dos planos de Rogério Ceni. E por isso são candidatos a entrarem em futuras negociações. Casos de Vitor Bueno, Pablo, Reinaldo, Bruno Alves, Orejuela e Lucas Perri, entre outros. A dívida gigante e a consequente falta de grana para investimentos pode proporcionar que alguns destes jogadores sejam utilizados em trocas ou até negócios em definitivo. Juntando tudo, dá mais de um time completo de saída. Para a reposição, a comissão técnica trabalha com a chegada de no mínimo seis jogadores. E esse jogador é o meio campista Alisson, do Grêmio. São Paulo até já tentou contratá-lo em 2018, quando ele estava no Cruzeiro, mas ele optou em ir para o sul do país. Alisson teve ótima performance no Grêmio nas três primeiras temporadas, mas este ano não jogou tão bem e foi muito criticado pela torcida. Com a queda para a Série B, o Grêmio vai diminuir a sua folha salarial. E Alisson vai sair, mesmo com dois anos de contrato. É aí que entra o São Paulo, por indicação de Rogério Sene e Muricy Ramalho. Do Grêmio também, Douglas Costa é visto como bom negócio, desde que venha com pouco custo, de preferência em parceria com um investidor. O atacante Wesley Moraes, do Aston Villa, foi procurado e agrada bastante. Romarinho do Fortaleza é sugestão de Rogério Sene. E há espaço ainda para um volante, um lateral direito e até mesmo um goleiro. Além de que, renovar com Arboleda seria o mesmo que garantir a chegada de um reforço. É, tem torcedor que chama o zagueiro de Arbolenda. Olha aí, São Paulo pensa na reformulação do elenco para 2022. De saída, o zagueiro Rodrigo Freitas, volante William, os meias Shailon e Benítez, os atacantes Galeano, Rojas e Éder. Que não foi aquele da seleção italiana em nenhum momento no São Paulo. Disponíveis para negociar, Lucas Perri, o goleiro, o Orejuela, lateral direito, o Vitor Bueno e o Pablo, os dois atacantes também, Marcela. Muito bem, vamos conversar então sobre essa barca do São Paulo e sobre esses jogadores que podem chegar. Zupac, o que é mais importante para o tricolor nesse momento? É fazer com que esses jogadores saiam ou trazer reforços? Claro que reforçar acaba sendo sempre importante. Dos nomes que o Edu trouxe no material, me agrada o Alisson, acho o Alisson um jogador bem útil. É verdade que o fim de temporada dele, o fim de trajetória dele no Grêmio foi ruim, perdeu até espaço, mas num outro contexto, num outro cenário, é um jogador bastante aproveitável. Eu gosto, o Alisson é um cara que ele não é craque, mas ele joga muito em função do time. Eu só não compro muito essa ideia de que o problema do São Paulo é falta de jogador. Ah, porque se não contratar, não vai ter jeito. E eu já falei isso aqui, eu volto a repetir. É só a gente pegar, retirar todos... E o São Paulo não contratou pouco, o São Paulo contratou bastante gente para essa temporada. Tirar todos os reforços que vieram essa temporada, coloca o Brenner de volta, você tem o time do Diniz. E no time do Diniz, o São Paulo brigou para ser campeão, não foi, e a análise de muitas dessas pessoas que hoje acham que o São Paulo tem que contratar, fazer uma limpa e tudo mais, era que a culpa era do técnico, não era falta de jogador. Se não era falta de jogador quando não tinha os reforços, não pode ser falta de jogador quando você acrescenta jogadores, não faz nenhum sentido. Então, São Paulo contratar bem, se se reforçar bem, vai melhorar? É bem possível. É válido fazer um bom mapeamento, identificar onde o São Paulo pode investir um pouco mais? Sim. Claro que sim. As possibilidades serão melhores? Evidente. Agora, olhar para o campeonato ridículo que o São Paulo fez e colocar na conta de falta de jogador, para mim, é uma desconexão completa da realidade. Tem que tentar melhorar o seu elenco? Sempre. Mas, identificar qual é o verdadeiro problema do São Paulo. E não é a falta de jogador, não é por isso. É por isso que o São Paulo não brigou pelo título. Concordo. Não é por isso, em hipótese alguma, que o São Paulo fez o papel ridículo que fez no campeonato. André, é impressionante. Esse argumento que o Zupac sempre traz aqui é incrível, porque é só a gente fazer a comparação. E aí a gente chega à conclusão, tem alguma coisa muito errada nesse time tricolor. O que é mais importante, fazer a faxina ou trazer reforços? O que é mais importante é entender o nível de comprometimento que os jogadores do São Paulo, do grupo atual, têm com o que devem ser os objetivos de um clube desse tamanho, com essa importância e com essa tradição. Eu concordo com o Gustavo, quando ele diz colocar no colo, nas costas, perdão, dos jogadores, a culpa pelos insucessos, que não são desse ano apenas. A campanha nesse Campeonato Brasileiro foi muito ruim, ela é mais ou menos simbólica. Mas o São Paulo segue na fila. O torcedor do São Paulo pode não gostar, mas o São Paulo está na fila. O título estadual não resolveu nada. O título estadual, inclusive, serviu para que a temporada fosse mais decepcionante, porque foi vendida a ideia de que o título estadual seria um trampolim para grandes conquistas. E foi exatamente o oposto do que aconteceu. Então, em termos de títulos relevantes, o São Paulo segue na fila e o problema é antigo. O problema tem anos. E treinador atrás de treinador, grupo atrás de grupo, porque os grupos vêm sendo reformulados de um ano para o outro. Jogadores vêm sendo culpados. E com isso eu não quero dizer aqui que o grupo atual de jogadores do São Paulo é excelente, fantástico, não merece, não precisa ser reformulado em nada, não pode melhorar e tudo mais. É claro que não. Ninguém iria a este extremo. Agora, que existem problemas de comportamento, que existem problemas de conduta, que existem problemas de relacionamento, isso foi documentado e comentado amplamente durante toda essa temporada. e isso precisa ser abordado e solucionado. Agora, simplesmente dizer, esse não dá, esse não dá, esse não dá. A palavra barca, ela é uma maneira até ofensiva de se dirigir a jogadores profissionais de futebol, a partir do momento que se entende que eles não devem ficar num clube. Se existem problemas de relacionamento, esses problemas devem ser divulgados. E se o São Paulo precisa fazer uma limpa no elenco, os motivos têm que ser apresentados. Todos eles. Falta comprometimento a esse elenco do São Paulo, Zupac? Não sei se comprometimento. A impressão que dá é que, em alguns casos, há uma acomodação de alguns jogadores. Alguns que estão mais a longo prazo, outros que têm menos concorrência dentro do elenco, o perfil de alguns jogadores, por exemplo, o Benítez. Eu não sou capaz de dizer que faltou comprometimento ao Benítez, mas em momento algum da temporada, ele não foi capaz de se mostrar fisicamente apto para competir 90 minutos. E aí o São Paulo contratou um jogador muito importante, que nos melhores momentos do São Paulo na temporada, e esses momentos eles foram elogiados com razão, na época do Paulista. O São Paulo jogou um belíssimo Campeonato Paulista. O Benítez foi fundamental nessa concepção do belíssimo que o São Paulo apresentou. Mas isso foi derretendo ao longo da temporada. Então acho que são diferentes motivos, são vários motivos e diferentes motivos, inclusive os problemas estruturais que o São Paulo tem, inclusive os problemas de adaptação aos métodos de trabalho de uma comissão técnica totalmente diferente que o São Paulo também teve. Então toda essa concepção acabou resultando nessa impressão de que tem que fazer uma limpa, tem que fazer a barca de reforços de dispensa e contratar todo mundo. Não é por aí. Eu acho que existe algo muito mais perto do razoável a se fazer do que algo mais extremista nesse sentido. Bom, para falar do São Paulo, eu não imaginei que fosse entrar na pauta. Eu sou obrigado a já me posicionar, obviamente, contra a reforma estatutária que vai ser a concretização, se for confirmada hoje no Conselho Liberativo, da decadência total do São Paulo, independentemente de contratação e essa notícia saindo agora, se for tentando contratar esse jogador nesse momento, é alguma coisa muito confortável para os conselheiros, mas não vai tirar o foco da torcida que está contra. Inclusive hoje, vou dar uma informação aqui sobre esse assunto, uma pessoa muito grande, muito grande, muito grande, fora do São Paulo, ligou para uma das pessoas que comanda essa reforma estatutária e falou ser contra. E eu espero que isso surta efeito na votação de logo mais. Sobre o Douglas Costa, bom, São Paulo com o Daniel Alves foi o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, o São Paulo sem o Daniel Alves e com o Enlenco melhor foi o time que quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, mas umas duas rodadas cairia. Se salvou na partida contra o Juventude e se não só, mesmo com a derrota do Bahia, o São Paulo teria escapado, todos os resultados levariam o São Paulo à segunda divisão. Você olha a dificuldade do São Paulo em recuperar fisicamente os jogadores, você olha a questão financeira do São Paulo, você olha o Douglas Costa sendo cogitado, principalmente depois do São Paulo expurgar o Daniel Alves como fez, com narrativas que não eram exatamente o que acontecia de dentro para fora, fazendo que fossem publicadas coisas ali que não correspondiam ao que acontecia exatamente lá dentro, jogando a torcida contra o jogador, levando o jogador à loucura até ele reagir. Pagar isso para o Douglas Costa, que vem de uma temporada europeia em que ele mal conseguiu jogar e de uma temporada do Grêmio em que ele cometeu um enorme desrespeito com a torcida, em que ele teve muita oscilação por conta da parte física, olhando o departamento do São Paulo de recuperação de jogadores, é praticamente uma loucura. Uma loucura que tem a cara do São Paulo de hoje. Uma coisa totalmente sem nexo. Agora, se por acaso acontecer de tudo melhorar no São Paulo, o ambiente melhorar, o time melhorar, o São Paulo não perder os seus principais jogadores, não perder um Gabriel Sara, por exemplo, que deve ter valor de mercado, e conseguir recuperar o Douglas Costa, o Douglas Costa jogar o futebol do nível de 70%, 80% do que ele já jogou, aí é uma senhora a contratação. Agora, gastar tanto dinheiro numa aposta que o Douglas Costa hoje, a não ser que alguém te garanta que ele vai jogar ali pelo menos umas 40, 50 partidas da temporada, é uma aposta por conta da parte física, é uma, digamos assim, é jogar para a torcida. E a torcida não deveria comprar isso. O São Paulo vai atrás de um investidor para entrar nessa negociação, para conseguir pagar esse salário também. É, pessoal, e nesse sábado sai uma notícia de que o São Paulo vai buscar a troca de pavo por Patrick. O Inter se interessa, mas quer uma quantia a mais. Então, começam aí as negociações. O São Paulo que já tentou, ofereceu pavo pelo Costa e foi negado. Agora, o pavo pelo Patrick. O Inter veio com bons olhos, porque tem dificuldade em contratar atacante. Entretanto, quer uma parte financeira, porque não vai bem das pernas. Igualmente o São Paulo, né? Vamos ver como é que vai desenrolar a situação, essa troca São Paulo-Internacional, pavo por Patrick. Mas a coisa parece estar esquentando. E falando em pavo, falando em atacante, o staff de Luiz Adriano ofereceu o jogador ao São Paulo. E o São Paulo gostou da ideia, o atacante de 34 anos. Entretanto, espera uma rescisão entre Palmeiras e o jogador para iniciar negociações. Então, o São Paulo se movimenta no mercado da bola. Mas todas as negociações muito embrionárias, ainda muito no início. Muito mais especulação. Não tem nada mais avançado. O pessoal do Las Costa sem nenhuma novidade até o momento. Esperamos aí que segunda-feira as coisas comecem a pegar fogo. Até porque o Júlio Casares, depois desse trâmite do Estatuto do São Paulo, está desaparecido. E acredito que até antes do Natal ele vai tentar entregar um presentinho de Natal aí para ver se a torcedora esquece. Mas a gente não esquece o que tem sido feito com o São Paulo, não. E é só ver que hoje o Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro e a torcida São Paulina entrou nas redes sociais e pediu para o Kaká fazer o mesmo. Seria uma boa, né? Melhor do que os que estão. E boa sorte ao Cruzeiro. Não tenho dúvida nenhuma que o Ronaldo Fenômeno vai gerenciar de forma competente como ele fez em campo e tem feito fora de campo. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se puder nesse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e colores. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer.